A Missão Escola Pública apresenta Shit Last Um estudo sobre o absentismo dos professores, feito por uma equidade, apoiado pela Ação Belmiro de Azevedo, demonstrou que todos os dias, em média, 11 mil professores faltam às aulas. E que 80% das faltas vêm de cerca de 12 mil professores. E o estudo diz, bom, é preciso ter 12% de professores numa bolsa. É extraordinário, não é? Extraordinário é vir para a TV, lançar falácias para a opinião pública, denegrindo a imagem de toda uma classe profissional. Portanto, número 1 da lista, ódio aos professores. Checkpoint. Ora, eu andei nas escolas de salazarismo, públicas, entre 55 e 66. Nunca os professores, nessa altura, estavam tão doentes como estes. Ui, já cá faltavam as comparações com os, para ele, saudosos tempos da outra senhora. You have reached your destination. Portanto, talvez a pergunta seja esta. Não é melhor arranjar outra explicação que não sejam as doenças? Mas está aqui a falar eventualmente de baixas fraudulentas? Não, não estou a falar de nada. Lançar suspeições sobre a honestidade dos profissionais de saúde. Mais uma para a lista. Checkpoint. Estou a reconhecer que a comunidade escolar também mudou. A saúde era muito melhor no tempo de salazar e as pessoas eram muito mais saudáveis, não é? Não aduíciam. Mas os alunos não davam tanto trabalho às pessoas como dão hoje. Muito bem, Clara. Mas não é só por isso. Há uma classe docente envelhecida, portanto, mais propensa a doenças crónicas. O envelhecimento da classe faz com que muitos professores tenham de cuidar dos pais, já nos últimos e frágeis anos de vida. Os critérios injustos e opacos do regime de mobilidade por doença. As condições de trabalho nas escolas que levam muitos profissionais ao burnout. E ainda assim, o absentismo docente é dos mais baixos dentro da administração pública. Portanto, Zé Manel, és mais um demagógico finório.